Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como comprovar que é agricultor. Então depois da vinheta, não sai daí que vai ter muita informação cidadã pra você. Olá pessoal, meu nome é Ralf Nobrega, eu sou advogado previdenciarista e hoje aqui no canal Papo Previdenciário a gente vai falar um pouco de como é feita a comprovação da condição de agricultor, do trabalhador rural. Então antes de iniciar, explicando pra vocês como vocês vão conseguir comprovar que são agricultores eu vou pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal e acompanhar os vídeos que são postados aqui. Pois bem, como é que eu vou conseguir comprovar no INSS que sou agricultor? Essa é uma pergunta que muitos segurados do INSS se deparam no momento que vão solicitar um benefício no INSS e principalmente no caso do agricultor, que é uma forma de comprovação um pouco diferente porque ela envolve tanto questões de fato, ou seja, questões de como o agricultor se comportou ao longo do tempo como questões de direito que envolvem também documentos. Então já vou começar apresentando a primeira dica que é a seguinte o agricultor vai, nesse momento de pleitear o benefício, reunir toda a documentação que seja apta pra comprovar a sua condição de agricultor. Não fui claro nessa dica. Vou explicar novamente. O agricultor vai analisar a sua papelada que você tem em casa que aparece lá o seu nome e sua profissão como agricultor. E aqui eu já vou citar alguns documentos. Ficha de matrícula escolar, por exemplo, quando o agricultor vai matricular o filho na escola ele tem lá um campo na ficha de matrícula onde coloca o nome do pai, da mãe e a profissão de cada um. Então, se o agricultor tem esse documento, ele pode sim guardar, certo? Até o momento em que ele vai pedir o benefício no INSS porque é um documento bastante útil. Aí você deve até estar se perguntando, eu não tenho esse comprovante, essa ficha de matrícula escolar do meu filho mas a escola que meu filho estudou eu sei qual é e eu posso ir lá solicitar. Pois bem, é justamente isso. Se você teve algum filho que estudou em escola pública ou escola particular você pode ir na escola solicitar uma segunda via ou uma cópia dessa ficha. E lá vai ter o nome do pai e da mãe e a profissão de cada um. E é um documento que pode ser bastante utilizado. Seguindo adiante, tem mais uma ficha que pode ser solicitada pelo agricultor no momento em que ele vai pedir o benefício no INSS. E aqui eu me refiro à ficha de posto de saúde. Como é essa ficha? Quando você vai lá no posto de saúde, só um atendimento, seja odontológico ou qualquer outro tipo de atendimento você preenche uma ficha na qual você coloca a sua profissão. Então, se você em algum momento se recorda que foi no posto de saúde preencheu essa ficha, muito provavelmente essa ficha vai estar lá guardada. Você pode ir lá solicitar uma cópia e pedir para o servidor e ele autenticar e reconhecer a veracidade daquelas informações. Então, são documentos que podem sim auxiliar o agricultor. Deixando um pouco de lado esses documentos emitidos por entes da administração pública, a gente chega também no momento em que o agricultor, para exercer sua atividade rural, ele precisa de equipamentos, de ferramentas para exercer a atividade campesina. E aqui eu me refiro à enxada, foice, até materiais como grãos também, para conseguir plantar o milho, o feijão. Então, quando o agricultor vai no estabelecimento e compra essas ferramentas, é emitido a nota, seja a nota fiscal ou aquela nota do próprio estabelecimento. Essas notas têm validade sim, para que seja feita a comprovação da atividade rural. Se a gente for olhar a letra fria da lei, o INSS vai estabelecer um rol de documentos que necessariamente não vão ser atendidos pelo agricultor. A vantagem é que na justiça, esse rol de documentos, ele consegue ser flexibilizado e adequado à realidade do agricultor. A gente sabe que o agricultor já não tem muitas provas. E esses documentos que eu estou citando são documentos que servem para suprir essa necessidade da comprovação material, ou seja, a comprovação através de documentos. Vocês devem até estar se perguntando, ele está falando de provas, mas ainda não falou do sindicato? Pois bem, o sindicato rural, ele é um documento também, a declaração do sindicato é um documento que vai servir sim para a comprovação da atividade rural. Então, se em algum momento você foi finalizado ao sindicato, você vai poder utilizar a declaração como meio de prova. Mas aí eu vou deixar uma observação e vou pedir para você apertar no freio nesse vídeo. Por quê? A declaração do sindicato não é um documento obrigatório. Isso quer dizer o quê? Se você não tiver a declaração do sindicato, você vai conseguir sim comprovar a condição de agricultor através dos outros meios que eu já citei e os que eu vou citar ainda nesse vídeo. Ok? Então, muito semelhante à comprovação através da inscrição e filiação no sindicato é a filiação na associação de moradores, que vai ter o mesmo peso da filiação sindical. Então, se em algum momento você participou de alguma associação de moradores, seja a associação de moradores ou uma cooperativa, esses documentos, esses comprovantes da associação vão ser também utilizados. Então, aqui a gente já citou ficha de matrícula escolar, ficha do posto de saúde, comprovante de aquisição de material agrícola, certo? Aquela nota que eu me referi que você vai pegar no estabelecimento. Tem o comprovante da inscrição sindical e o comprovante também da associação de moradores ou até de cooperativas também. Passando adiante, já no sexto documento que pode ser utilizado, é a declaração de aptidão ao PRONAP. Se você em algum momento teve essa declaração, você pode guardar consigo que no momento que você requerer a apostadoria, ela poderá ser utilizada. Os comprovantes de recebimento de Bolsa Família, de Bolsa Renda, de alguns benefícios do governo para quem tem baixa renda, também podem ser utilizados. Porque o benefício da apostadoria rural, ele é justamente para aquele segurado que não tem condições de pagar o INSS e que sua economia familiar é justamente de subsistência, ou seja, que você planta para sobreviver. Então, quando você recebe esses benefícios do governo, é mais um comprovante que sua situação financeira foi por muito tempo vulnerável. Chegando já na nossa oitava forma de comprovação, a gente chega no comprovante de recebimento de sementes. A gente sabe que o agricultor, ele ou armazena as sementes de um ano para o outro, ou seja, de uma safra para a outra, ou ele recebe essas sementes do governo ou da associação. Então, esses comprovantes de recebimento de sementes podem sim ser utilizados. A nona dica é o contrato de arrendamento de comodado. Se você planta em uma terra que não é sua, é natural que em algum momento seja elaborado esse contrato, e esse contrato vai sim ter validade, vai ser uma prova muito bacana que você vai poder utilizar no seu processo de aposentadoria. E a décima dica, não menos importante, é o comprovante de trabalho em frente de trabalho de emergência. Talvez você não conheça com esse nome, mas as pessoas aqui na nossa região chamam de cachorra magra. Então, se você não conhece como frente de emergência, talvez você conheça com esse nome, que é justamente um período muito antigo no qual as pessoas eram convocadas para trabalhar na época em que a chuva era pouca, certo? Então, esses 10 documentos que eu citei aqui são apenas 10 entre vários que vocês podem utilizar como comprovantes da atividade rural. É certo que além dos documentos, você também tem que ter o conhecimento da atividade rural. Não adianta ter só o sindicato, não adianta ter só esses documentos se você não souber das atividades rurais, certo? Então, você seguindo esse espaço, reunindo esses documentos, muito provavelmente você vai conseguir comprovar no INSS ou na Justiça que você é agricultor. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai poder te auxiliar na concessão desse benefício. E esse foi o vídeo de hoje.